Masoquista, mas 5% de dano quando você sofre dano Nossa, menos 100% de dano Ah, vamos disso Ah, ele não pega o Espírito Talvez pra ele faça mais sentido a Medicina, né, velho? É, Perigo 4, Masoquista, vamos nessa Uau, 1 milhão de damage, hein? Ó Ok, mano, agora eu já tô dando mais damage Nossa, que boneco estranho, velho Ah, ah Ah Menos 2 de esquiva é ótimo pra esse boneco Certo Vamos pegar mais uma pistola É, mais uma pistola, eu acho E vamos travar isso aqui Então a gente vai buildar 0 de esquiva pra tomar todo o damage do planeta, certo? Droga, eu tô matando tudo antes de tomar damage, mano Bate na massa, bate na massa Ai, 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 quebra Uh, não deu Ah, PV máximo PV máximo é legal Hum, recuperação de PV também é legal Mais árvores Espera, deixa eu refletir Pra esse personagem eu acho que a gente tem que ter Medicina Mas eu não necessariamente seja formar 6 Medicina Não sei Ou talvez sim Eu acho que eu vou fazer Travar isso aqui só pra ter mais uma arma na próxima Ok, já tomei bastante damage Eu tô com menos 35% de damage agora Agora menos 10 Agora eu tô com mais 20% de damage E agora eu tô com mais 55% Show Que batata é essa? Ela é a masoquista Ela ganha damage Apanhando Mais velocidade de ataque Show Menos armadura Ok, vamos guardar isso aqui Vamos pegar mais árvores E mais o triturador Menos 65 Menos 40 Menos 25 Vou tomar mais um pouco de damage aqui Mais 20 de damage Show Torreta? Não, vamos reciclar isso aqui Roubo de vida Roubo de vida Rucidade de ataque Ok Não 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 Eu não sei o que que eu peguei a varinha, velho Sai fora, mano Bate na massa Menos 45 Menos 45 Menos 40 Menos 25 Armadura Armadura Então Se eu ganho mais Demig Eu demoro mais para carregar meu dano Eu acho Eu acho Mas você tem que sobreviver ao apanhar Vai pegar um dano Vai pegar um dano E morrer Não É tipo Eu não preciso buildar damage Eu preciso buildar sustain Eu acho Deixa eu tirar o pix daqui E se eles não conseguem ver os atributos Vou por aqui Ou aqui Eu acho, né? Vamos ver Quanto de damage tu me influencia na quantidade de damage? Não sei também Testando só Suporte Tem duas Vamos pegar essa pistola Fazer uma intrapistola Vamos pegar o suporte depois Vamos pegar essa arma de choque Aliás, eu vou travar isso aqui também Vamos ver Bom, tomei um damage Eu definitivamente não entendi Não parece importar Eu não sei Talvez só De cinco em cinco Eu não sei Deve ser a cada hit Então vamos pegar um pouquinho de armadura Vou tirar isso aqui Vou tirar isso aqui Dois equipamentos Dois equipamentos, hein? Com 60% a mais de damage Com 60% a mais de damage agora Torre medicinal? Ok Cirurgia Feito de armadura Ativado 10% mais rápido Vamos reciclar isso aqui Mais roubo de vida Mais três Dax, não me chamas de aqui Quanto eu tenho de velocidade? 3, 1, travar isso aqui Vou pegar isso aqui Eu não preciso de esquiva exato Então faz muito sentido pegar ela Eu tomei bastante damage e ainda estou com menos 12% Depois de pegar armadura eu notei que eu comecei a ficar quebrado antes Parecia que só subia de 5 em 5 Vou pegar armadura e vamos pegar isso aqui a recuperação de pv vibes em velho mas vou pegar um pouco de velocidade de ataque não, isso aqui eu vou destravar vou pegar o coelhinho dano elemental, eu não tenho nada elemental vamos travar isso aqui, vamos pegar essa pistola medicinal standard, quanto de roubo de vida eu tenho? 2 só ok, vamos travar isso ok, eu vou remover isso aqui devia ter removido depois vamos travar essa minigun menos oito mais sete mais quarenta e sete está escalando bem eu acho que se continuar buildando regen de alguma forma eu acho que é o melhor caminho para esse boneco mesmo batendo 132 por cento de nema ok, vamos pegar mais sorte vamos renovar aqui mais ataque speed me parece incrível mais recuperação de pv também algemas vamos travar isso daqui pegar o minigun vamos pegar esse daqui vamos guardar vamos guardar eu estou atirando feijão com essa minigun por enquanto mas eu acho que mais para frente o negócio vai ficar quente vou pegar um pouco pode trocar uma batida 5 agora eu vou fazer Ficar perto da torre Recuperação de PV Vamos reciclar isso aqui Não quero perder Lifesteal Vamos renovar Mais roubo de vida Pegar algemas Mais tarde Tá, roubo de vida tá 4 Vamos pegar o standard agora Vamos deixar travado algemas Vamos 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 Minha damage né Vamos destravar isso Certo tem mais uma primitiva Vamos 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 pegar a língua alienígena Não tem coisa ruim Mais coleta Mais coleta Vamos Vamos reciclar isso aqui Vamos 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 pegar esse daqui por enquanto Quanto Quanto eu tenho de alcance 80? Ok, vamos pegar mais XP Vamos 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 Vou tirar isso aqui depois Lingua alienígena, com certeza O life steal ta fazendo uma diferença 42 de damage agora 77 Ui, ui Mais ataque eu acho Eu vou pegar um pouco a mais de damage Mais uma torre com certeza Certo Vamos tirar isso aqui Vou pegar isso aqui Ok Triturador Level 2 Show Triturador Triturador Level 2 Show Controlar o damage Para eu não tomar muito de uma vez Controlar o damage Mais oitenta e nove por cento de dano Ok, vamos pegar isso Renovar Vou pegar mais damage Quanto que tá minha velocidade de ataque? 13 Mais um jardim Mais sorte eu acho Mais PV máximo, vamos gravar isso aqui Opa! 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 A... Opa! Opa! O legal é ver minha vida caindo Por tolete e subindo por tolete Também, mano 104% a mais de damage Declar Vamos pegar isso Critical Ok, vamos pegar critical Vou sacrificar um De recuperação de bebê aqui Vou pegar mais vida Minigun Gigas, gigabytes Mano No lugar Dessa tesoura Nossa, mas eu não vou ter dinheiro Eu sou um idiota Eu vou pegar isso aqui só pra Não, eu vou assim mesmo Eu confio Eu vou pegar Pouca gente no mapa, graças a Deus, graças a Deus, isso porque eu ainda fiz de tudo e vou colocar mais gente. Mais armadura quando tiver imóvel, vamos reciclar isso aqui, recuperação de pv, mais pv máximo com certeza, minigun, ok, isso aqui é baseado em sorte, vamos pegar, gera um robozinho, ok, vamos travar isso, vamos destravar isso, e vamos embora, duas miniguns, hein? Que música incrível para morrer, hein? Eu estou com 84% de damage agora, e eles estão bem tanquinhos, velho. Vou colocar uma caixinha por aqui, vou pegar, vamos pegar, o mais crítico eu acho, a gente está com bastante ataque speed. Vamos pegar o robô, mais 10% de damage, duas velocidades de ataque, eu estou com 70%, vamos pegar isso aqui, diminuir um pouco a ponte, para eu começar a dar dano. Mais um triturador, show, mais armadura, ok, mais 3 de vida máxima, show, roubo de vida 12%, uau. Nossa, isso aqui combina com meu boneco. Mais 12% de roubo de vida, mais 2% de dano, por 1 de roubo de vida. Se você parar para pensar, sofrer 1 de damage por segundo, fica incrível. Vamos travar isso aqui, pode ser muito bom, ou pode ser o que vai me matar, mas vamos pagar para ver. Agora a pergunta é, o que eu vou tirar para pôr aquilo? Uou, muito damage. Tô com 70% a mais de damage agora. Não tem coisa ruim ali, mas velocidade eu acho, certo? Bom, o que eu posso fazer é combinar essas duas. Eu acho que eu vou pegar esse tomate, sim. Vamos travar isso. E travar isso. Eu tô com... Olha só o combo, mano. Agora... Eu tomo damage por segundo, me curo mais do que o dano que eu tomo. Eu já tô com 133, 143 de damage. 248, ficou bem bom. Mas agora eu preciso tomar muito mais cuidado em tomar dano forçado, né? E investir pesado em life steal. Tá, vamos pegar isso. Roubo de vida, 3%, chama. Chama! Ok, vamos pegar isso. Vamos pegar isso. Vamos pegar e travar isso. Vamos pegar isso. E é isso. E aí, cadê minha mão? Ela sumiu? A mão é item, tio. A mão é item, tio. Beleza. Então a gente tem que investir e pegar outra arma. Não, né? Uau. A gente já tá positivo de naked agora. Eu não sei. Vamos lá. Caralho, mano. Os malucos estão soltando o traco na minha janela. Tiro não. Empurrão? Ah, eu vou pegar. Não tem coisa ruim nisso. Vamos pegar o outro triturador aqui. Aqui é um clau. Não. Vamos guardar o dinheiro. E aí, catão? 1.0, saiu. E com o triturador a gente conseguiu mais Life Steal e explosões. 1.0, saiu. Faltar damage aqui. E eu tô com 325 a mais de dano. Recuperação de PV. Não, eu vou dar renovar aqui. Pool de vida... Mais HP, eu acho. Vamos combinar isso. Vamos pegar essa pistola. Mão! Mão! Não, deixa eu tirar isso aqui. Ok, vamos pegar isso. Onda número 20. É a última onda, não é? Eu gostei que eles colocaram Endless, velho. É a última onda, vou fazer. Pra você poder curtir sem medo de ser feliz é muito... muito louco. Muito legal. Tô com 173 a mais de damage neste momento. Meu HP não cai. Agora que eu vi que tem tempo essa onda. O que acontece se eu matar esse cara? Ele é só um miniboss? Não, zerei. E se eu não matasse ele? Eu falharia? Abrimos vários personagens e conseguimos perigo 5. Incrível. Gostaram da run? Mas o que está divertindo, cara? Você se força a ficar apanhando os caras? Eu gostei muito dessa luva, velho. Foi um item que deixou a gente bem quebrado. E aí E aí E aí E aí